A gente, pra ver que tá com grana pra isso? Contrato de dois anos, 50 milhas na tua mão, 3 milhas por mês. Que que cê acha disso? Tu quer saber a verdade? A verdade mesmo? Que parece que é um sonho. Melhor o Dedé, ele não faz falta, ele é um bom zagueiro. Eu vejo com o coração em festa. O Vasco tava meio desagreditado, foi pra Série B e tal, voltou, não fez bom papel na Série A. E de repente, no começo de ano ruim como ele teve, de repente ele se transformou. E agora é um dos melhores do Brasil. Minha mulher acha muita graça, porque eu não vibro. Eu fui criado no futebol. Meu pai era presidente do Ceará Esporte e a concentração era no nosso sítio, em Maraguá. Eu nunca vi o jogador dizer, o Ceará ganhou ou o Ceará perdeu. Só diziam, perdi meu bicho, levaram meu bicho, meu bicho. Eles só pensam no dinheiro. Pra jogar bola acertada? Aí tem truta. E aí eu falei, quem tem que torcer são eles, que ganham pra isso. Eu não torço. É como eu vejo o jogo de tênis. O Vasco faz um gol de goleiro. Gol do Vasco. Palmeiras faz um gol de goleiro. Gol do Palmeiras. Eu não grito no gol, nunca gritei, nem com a seleção. Eu acho que o Curitiba não faz gol no Vasco. Por causa do Praia, por causa do Dedé, por causa do Martins, por causa da defesa do Vasco. O Vasco é um time difícil de ser furado. E 0 a 0 classifica o Vasco. Então eu não tô com grandes medos desse jogo.